A Viviane é técnica em enfermagem e foi avisada sobre a demissão por e-mail. Cada funcionário recebeu esse e-mail pela caixa de entrada e começamos um a conversar com o outro e a gente descobriu que a gente estava com o aviso prévio indenizado. A Fundação Universitária de Cardiologia administrou o Hospital de Alvorada por 25 anos. Os trabalhadores foram desligados sem receber as verbas recisórias, a que tem direito. Ninguém vem falar com a gente, a gente só recebeu o e-mail, a gente só vê eles passeando para lá e para cá. Recebi um folhetinho em mãos. Recebi um folheto dizendo assim, não faz mais parte. Exatamente. Os serviços de saúde foram assumidos pela Associação Beneficiente e João Paulo II, com equipe própria. Mas os sindicatos que defendem os trabalhadores da saúde afirmam que a troca de gestão, apesar de positiva, não foi bem preparada. Qualquer previsibilidade para os funcionários, as questões trabalhistas, nós ingressamos junto com outras entidades no TRT para suspendermos essa transição justamente para fazermos as coisas de uma forma organizada, ordenada, protegendo a população, assistência em saúde da população e os funcionários. Em razão da mudança de funcionários, somente casos de urgência e emergência foram atendidos durante a segunda-feira. Olhando pacientes que precisam ser atendidos, e isso é indignação nossa, que a gente tem que garantir o atendimento dessas pessoas. Então, se a instituição hoje não tem essa condição, ela tem que resolver junto com o Estado, que é o ente responsável, para ver o que fazer com esses pacientes. Nós tínhamos atuando ontem à noite 35 profissionais, destes 22 eram da enfermagem, dos 22 17 técnicos e 5 enfermeiros. Quando nós dissemos à nova gestão que eles não poderiam continuar trabalhando por uma questão contratual, eles tinham então um enfermeiro e seis técnicos de enfermagem para assumir os pacientes. A Secretaria de Saúde do Estado garantiu que o hospital está com a equipe completa. As equipes estão completas, atendendo os usuários internados, inclusive atuando na triagem para recebimento de novos pacientes. Portanto, a regularidade do atendimento está acontecendo conforme o planejamento que a própria associação fez quando colocou uma seleção pública para contratar empresas de prestação de serviços médicos e também para contratar profissionais das demais áreas. A Fundação Universitária de Cardiologia, que também deve deixar o Hospital Padre Jeremias em Caixoeirinha nos próximos dias, afirmou que as verbas recisórias de trabalhadores das duas instituições chegam a 41 milhões de reais e que não tem recursos para fazer esses pagamentos. Uma nova mediação entre fundação e funcionários está marcada para a próxima quinta-feira no Tribunal Regional do Trabalho.